Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês todos em nome do Senhor Jesus. E, como eu costumo falar, para tentar, tentar abrir os olhos das pessoas, é justamente com respeito à Palavra de Deus. À Palavra de Deus. Quando a Palavra de Deus entra dentro de nós, quando a Palavra de Deus penetra na nossa alma e fala, então, ter os seus olhos abertos, então, essa alma, por si só, acaba se libertando, sendo transformada, porque ouviu a voz de Deus. Então, nesse primeiro dia do jejum de Daniel, nada mais importante na sua vida, como na minha também, do que fazer aquela desintoxicação das informações seculares, esporte, política, entretenimento, qualquer coisa que venha influenciar a nossa mente e, consequentemente, a nossa alma. Porque eu penso, eu creio, que o meu espírito, influenciado pela Palavra de Deus, orientado pela Palavra de Deus, vai orientar a minha alma. E a minha alma vai ter o privilégio de obedecer ou não. Se ela quiser obedecer, ela vai ser abençoada, ela vai ser livre, ela será feliz. Se ela não quiser obedecer, ela vai colher os frutos da desobediência. Deus nos tem dado o Espírito Santo para conduzir o nosso Espírito, a fim de que o nosso Espírito venha conduzir a nossa alma, para que a nossa alma venha conduzir o nosso corpo. Quer dizer, é uma ordem, uma disciplina. Quando o rei Davi disse ele disse as seguintes palavras, Sara-me a alma, Senhor, porque eu pequei contra ti. Quer dizer, em razão do pecado de Davi, a sua alma estava doente, enferma. alguém escreveu aqui dizendo, bispo, eu não vivo no pecado, eu não estou no pecado, mas a minha alma vive com medo e ansiosa. Por quê? Porque ela está sem nutrição, a alma, a sua alma, está carente de vitaminas. Assim como o corpo, o corpo precisa de vitaminas, a alma também precisa ser vitaminada, alimentada, fortalecida. e o alimento da alma vem do espírito, vem da inteligência. O espírito, o espírito, então, dirigido pelo espírito santo, quer dizer, o nosso espírito, dirigido, conduzido, orientado pelo nosso, pelo espírito santo, e o nosso espírito vai saber orientar a nossa alma e a nossa alma vai saber orientar o nosso corpo e o nosso corpo vai agradecer. Então, é assim que funciona, é assim que funciona. Eu creio, eu creio de todo o meu coração. Então, amiga e amigo, o jejum de Daniel é para isso, é para a gente deixar o nosso espírito livre de informações. Sabe? O jejum é de informações. O jejum é de coisas que o mundo oferece. Sabe? Imagine você naquela época de Abraão, de Isaac, de Israel, dos patriarcas, e os patriarcas viviam em tendas nos desertos. Mas, quando alguém saía do deserto, saía da tenda, ia querer viver lá, por exemplo, em Sodoma ou Gomorra, como foi o caso de Ló, que levou a sua família para Sodoma e Gomorra, é, então, colher os frutos do que Sodoma e Gomorra tinham a oferecer, destruição. Então, se eu quero manter a minha alma livre de tentações, se eu quero manter a minha alma em paz, se eu quero manter a minha alma sossegada, eu não vou no shopping. Não que seja proibido ir no shopping, mas eu não vou no shopping, porque no shopping tem muitos atrativos, muitas atrações, e, consequentemente, a minha alma vai acabar se inclinando para aquelas atrações e vai cair e vai perecer e vai sofrer as consequências. Então, quando a gente fala em salvação da alma, quando a gente fala em a alma livre de informações seculares dada pelo espírito, o espírito nosso, humano, é óbvio que essa alma vai sofrer as consequências, ela vai se envolver. Não tem aquele ditado que diz assim, o que os olhos não veem, o que os olhos não veem, o coração, a alma, não sofre, não sente. Então, a gente, vivendo nesse isolamento do deserto, nós vivemos em paz, porque não temos acesso a coisas que não gostaríamos de ter. Então, minha amiga e meu caro amigo, cuidar da alma é uma obrigação de cada um de nós, cada um tem que cuidar da sua própria alma. Davi disse, sal da minha alma, Senhor, porque pequei contra ti, quer dizer, a alma de Davi acabou pecando, caindo em tentação, por isso ela estava sofrendo. Então, amiga e amigo, você que está vivendo na ansiedade, no medo, você que está vivenciando momentos difíceis na sua vida, saiba que tudo isso está acontecendo, não significa dizer que você está em pecado, mas talvez por falta de nutrição, a sua alma está desnutrida. O que é que você tem consumido ultimamente? O que é que a sua alma tem bebido ou consumido ultimamente? Ah, eu vou ler um livro de um grande autor, o que é que esse autor tem para te dar? Se ele é um autor de Deus, ele vai te dar a palavra de Deus, fundamentada na palavra de Deus. Mas, se ele não é de Deus, ele vai passar o espírito dele para você e você vai absorver os seus pensamentos e, consequentemente, a sua alma vai sofrer as consequências daquela instrução. Então, nós primamos por cuidar da nossa alma, eliminar as informações podres, eliminar aquilo que não serve para a nossa alma. Por exemplo, há programas pela televisão, pela mídia em geral, que não convêm, eu não me interesso, porque são programas que não acrescentam nada na minha alma, nada, pelo contrário, me faz ficar revoltado, me faz ficar chateado. Então, melhor não assisti-los, porque eu não sou burro de ficar bebendo do esgoto que esse mundo oferece, eu não sou burro de ficar comendo do esgoto que o mundo oferece. Então, eu prefiro ficar na minha, mas cada um, obviamente, é dono do seu nariz e cada um segue o seu próprio pensamento, o seu próprio espírito, que, consequentemente, orienta a sua alma. Então, amiga e amigo, se há uma coisa que você deve fazer para se ver livre dessa aflição, essa ansiedade, que é um problema da alma, o medo é um problema da alma, se a sua alma está com medo, é porque ela está em dúvida, se ela está em dúvida, é porque ela não está na fé, e, consequentemente, vai sofrer as consequências caindo ou não em pecado, por quê? Porque não está atendendo a necessidade dela, da alma, mas, quando a pessoa é de Deus, quando a pessoa vive na fé, ela tem a consciência limpa, pura, lavada no sangue de Jesus. então, ela está na fé, ela tem certeza do dia de hoje, do dia de amanhã, porque Deus é com ela, sempre será, ela vive nessa fé, e por isso ela fica de pé, mas, se isso não acontece, é porque ela simplesmente ignorou a palavra de Deus, que é vida, a palavra de Deus é vida até para os nossos ossos, a palavra de Deus dá vida a tudo, quem recebe, quem a recebe, recebe o próprio Deus dentro de si, o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, quando ele desce sobre uma pessoa, ele faz morada ali, e aquela pessoa vive a sua vida diferenciada da vida das outras pessoas, então, é assim, leia a Bíblia, o máximo possível, esse primeiro dia do jejum de Daniel, nós temos lá no primeiro versículo da Bíblia que diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, então, no princípio do jejum de Daniel, que Deus venha criar em você uma vida nova, uma vida diferenciada, uma vida pela qual ele, Deus, vai ser glorificado, vai ser reconhecido, vai ser respeitado, venerado, vai ser amado, amém? Vamos ficando por aqui e vamos continuar nesse jejum de Daniel que vai fazer algo novo, notável, diferente na vida dos que têm sede e fome de justiça. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.